Olá, quinto ano da Poeira e tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de matemática. Em primeiro lugar, tem que ficar muito claro o conceito de adição. Uma propriedade onde juntamos os elementos de dois ou mais conjuntos, formando um novo conjunto. Por exemplo, se eu tenho um conjunto com sete lápis, mais um outro conjunto com cinco lápis, eu formo um novo conjunto com doze lápis. Veja um outro exemplo. R$ 1.200 mais R$ 600 é igual a R$ 1.800. Por que eu estou revisando esses conteúdos? Esses exemplos e os conceitos trabalhados na aula anterior são fundamentais para você entender as propriedades da adição. E vamos começar com a propriedade comutativa. Eu vou utilizar um exemplo para maior compreensão. Veja a operação. R$ 1.200 mais R$ 600 é igual a R$ 1.800. Na propriedade comutativa da adição, você pode trocar a ordem das parcelas como preferir, porque essa ordem não vai alterar o resultado da operação, ou seja, não altera a soma. Então, R$ 600 mais R$ 1.200 também é igual a R$ 1.800. Agora, ficou fácil de você perceber que na propriedade comutativa da adição, não importa a posição das parcelas, o resultado será o mesmo. Ou seja, repetindo, a ordem das parcelas não altera a soma ou o total. Agora, vamos para a próxima propriedade, elemento neutro. Iniciaremos com alguns exemplos. Propriedade elemento neutro, complete as sentenças para obter a soma. Letra A. R$ 1.200 mais elemento neutro é igual a R$ 1.200. Letra B. R$ 1.600 mais o elemento neutro é igual a R$ 1.600. Letra C. R$ 1.800 mais o elemento neutro é igual a R$ 1.800. Na adição, o zero é considerado elemento neutro. Então, as respostas da sentença são Concluindo, qualquer número adicionado a zero tem como resultado o próprio número. Continuando, propriedade associativa da adição. Observe a adição que tem três parcelas, 22 mais 15 mais 31. Eu vou apresentar para vocês três formas diferentes de resolver esta operação através da propriedade associativa da adição. Na primeira opção, eu resolvi fazer a soma de duas parcelas, 22 mais 15, que é igual a 37. Em uma outra operação, eu pego o resultado 37 e faço a soma com a terceira parcela, o 31. 37 mais 31 é igual a 68. Na segunda opção, eu escolhi iniciar a operação com as duas últimas parcelas, 15 mais 31, que é igual a 46. Utilizando o resultado dessa soma, eu faço uma adição com o número da primeira parcela, o 22. 46 mais 22 é igual a 68. Observem que foram duas formas diferentes de resolver a mesma operação, 22 mais 15 mais 31. E as somas foram iguais 68. Será que tem uma outra maneira de resolver essa operação? Tem sim, e eu vou apresentar para vocês. Eu posso alterar a posição dos números, por exemplo, 22 mais 31, mais 15. E resolver as duas primeiras parcelas, 22 mais 31, que é igual a 53. Agora, vocês já sabem, o resultado 53, adiciono a última parcela, que agora é o 15. Hum, será que o resultado vai ser 68? Exatamente, 68. Podemos concluir que as parcelas numa adição podem ser somadas de formas diferentes, pois o resultado não se altera. Ou seja, em qualquer adição, quando associamos parcelas de modos diferentes, obtemos sempre o mesmo resultado. Agora, vamos trabalhar as atividades do seu livro. Leia o enunciado da página 40, observe com atenção a tabela e complete os exercícios relacionados às três propriedades da adição. Exercício 1, da página 41. Responda a questão sem calcular o resultado de cada adição. Quais dessas adições têm a mesma soma? Justifique. Para resolver essa questão, você não precisa fazer cálculos. Basta você fazer associação entre as operações. Por exemplo, 59 mais 27 é igual a 27 mais 59. Leia novamente os conceitos das propriedades da adição da página 40 e escolha qual das propriedades está relacionada com esse exercício. Quando descobrir, justifique a sua resposta. Exercício 2, complete o quadro com as somas e faça o que se pede. Por exemplo, 200 mais 350 é igual a 550. Continuando, letra A. Observe o quadro completo e tente encontrar algumas regularidades. Agora, descreva uma regularidade que você tenha encontrado. Para encontrar as regularidades, procure descobrir semelhanças entre as colunas e fileiras. Será que alguma coluna tem o mesmo resultado que a primeira fileira, ou a segunda, ou a terceira fileira? Como a letra B é uma atividade oral, você pode trocar informações com seus familiares e descobrir novas regularidades. Qual dos pesos abaixo deve ser colocado na balança para que ela fique em equilíbrio? O exercício 4 está relacionado com a propriedade associativa da adição. Leia com atenção os diálogos e responda as questões A e B. Exercício 5, faça o que se pede. Em cada caso, complete com um número, de modo que as sentenças fiquem verdadeiras. Atenção! Outra atividade relacionada à propriedade comutativa da adição. Essa foi a nossa aula sobre propriedades da adição. Caso tenham dúvidas, envia mensagens. Beijos para todos e tchau! 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 Tchau!